Prasputin, o profeta da escuridão, a visão do monge. Na vasta e silenciosa Sibéria, onde o frio intenso parece congelar até os pensamentos, a pequena vila de Pokrovskoye despontava como um punhado de cabanas mal iluminadas, envoltas pelo nevoeiro. Era uma noite comum para os aldeões, que após um longo dia de trabalho aqueciam-se nas próprias casas, acomodados entre cobertores ásperos e copos de vodka barata. Mas naquela noite, algo excepcional ocorreria. Algo que poucos conseguiriam esquecer. O jovem Grigori, um camponês de feições duras e olhar sombrio, havia se tornado uma figura peculiar entre os habitantes. Seus modos eram estranhos. Seus olhos pareciam ver mais do que a realidade à sua frente, como se estivessem fixos em um plano além do visível. Desde criança, ele experimentava visões, flashes de figuras luminosas e vozes indistintas que o assombravam nos momentos de silêncio. No entanto, fora só naquela noite que seu destino se revelaria em toda a sua extensão. Grigori havia se afastado da vila, indo para um campo de trigo abandonado, coberto pelo frio cortante e pelo vento que soprava entre os arbustos. Ele se ajoelhou sobre a terra gélida, desprotegido das rajadas que cortavam sua pele, enquanto murmurava uma prece desconexa. Sentia que algo grandioso se aproximava, uma revelação que tomaria conta de seu espírito e corpo. E então, quando seus lábios começaram a rachar devido ao frio, uma luz suave e pálida surgiu diante dele. No meio da claridade, uma figura feminina apareceu, uma visão tão límpida e pura que ele mal conseguia desviar o olhar. Era a Virgem Maria, de olhos radiantes, com uma expressão de profunda serenidade. Ela estendeu a mão para Grigori e sussurrou, você será o portador da luz em tempos de escuridão. Aquela imagem consumiu a mente de Grigori, que, em êxtase, caiu de joelhos, tomado por uma convicção inabalável de que possuía um propósito. Sua mente rodopiava entre visões de poder de sangue de uma corte dourada sob seus pés. Os aldeões o encontraram na manhã seguinte, deitado no campo, quase congelado, mas com um sorriso sereno no rosto. Era como se algo tivesse mudado nele, como se tivesse recebido um sopro divino. Grigori levantou-se sem pestanejar, mal olhando para os rostos curiosos que o observavam, e caminhou de volta à vila com uma determinação que ninguém havia visto antes. Ele começou a se referir a si mesmo como o escolhido, o profeta destinado a guiar aqueles que estavam na escuridão. Tentou pregar sobre as visões que tivera e sobre as vozes que agora o guiavam, mas foi visto como um blasfemo, um lunático. A igreja local o expulsou, o padre o amaldiçoou, e a vila o rejeitou. Com um misto de ira e propósito, Grigori finalmente partiu. Caminhou sem destino certo, atravessando vilas e aldeias, sobrevivendo da caridade dos poucos que acreditavam em suas palavras e dos muitos que se compadeciam de sua figura exótica e determinada. A cada lugar por onde passava contava a história da visão que tivera, a visão que o guiava para algo maior, além da compreensão do homem comum. Ele sentia que sua jornada o levaria a algum lugar grandioso. E, no fundo, uma intuição crescente dizia que seu destino estava na grande cidade de São Petersburgo, onde rumores falavam de uma corte real cheia de intrigas e fraquezas. Por fim, em uma noite fria, ao ver o brilho das cúpulas douradas da capital imperial contra o céu escuro, ele soube que havia chegado. Pouco a pouco, a fama de Rasputin, como ele agora se autodenominava, começou a crescer. Ele se apresentava como curandeiro e homem de fé, um monge errante que se dizia guiado pelas visões celestiais. As pessoas que o procuravam vinham com curiosidade e receio, mas sua aura de mistério e seu olhar intenso pareciam penetrar diretamente na alma. Ele falava de coisas que ninguém ousava mencionar, de verdades ocultas e de segredos antigos, até que seu nome alcançou a própria corte imperial, em meio aos corredores dourados e salões opulentos de São Petersburgo. A Xarina Alexandra, uma mulher devota e fervorosa, logo ouviu sobre aquele santo homem que tinha dons de cura. Seu filho Alessei, o único herdeiro do trono, sofria de hemofilia, uma doença debilitante que tornava cada ferida uma ameaça de morte. Alexandra sentia um desespero crescente para encontrar alguém que pudesse salvar seu menino, uma força que a guiava, quase como uma necessidade espiritual. Quando ouviu sobre Rasputin, sentiu que ele era a resposta às suas preces. Em uma tarde nublada, o portão do palácio se abriu para Rasputin, que entrou sob o olhar desconfiado dos guardas e dos conselheiros do Xar. A Xarina o aguardava na penumbra de um dos salões, seus olhos cansados e ansiosos cravados na figura do homem que poderia ser o salvador de seu filho. Rasputin aproximou-se, solene, sem desviar o olhar dela, que mal conteve a emoção. Ele aceitou o convite para ver Alexei e ajoelhou-se ao lado do jovem príncipe, tocando suavemente com uma devoção que impressionou a todos os presentes. Enquanto murmura uma oração desconhecida, seus olhos parecem brilhar com um fervor sobrenatural, e a crise de dor de Alexei começa a diminuir. A Xarina testemunha o que parece ser um milagre, uma intervenção divina, por meio daquele homem que surgira do nada. Para ela, Rasputin agora é mais que um homem. É um enviado de Deus, o salvador prometido. Naquela mesma noite, Rasputin é convidado a ficar na corte, e a Xarina Alexandra faz questão de garantir que ele tem acesso direto ao seu filho e a ela própria sempre que precisar. A notícia se espalha rapidamente pela aristocracia e logo chega aos ouvidos do czar e dos membros mais influentes da nobreza, que veem com receio a súbita influência do monge louco sobre a família imperial. Mas para Rasputin, aquilo era apenas o começo. Rasputin, o profeta da escuridão. A ascensão. A primeira noite de Grigori Rasputin na corte dos Romanov foi como um sonho estranho e fascinante. Um mundo que contrastava ferozmente com a pobreza e o silêncio da Sibéria que ele conhecia. Nos corredores do palácio, os candelabros dourados brilhavam como uma constelação de estrelas caídas, iluminando tapeçarias, estátuas e espelhos de moldura entalhada. Era um lugar onde o poder parecia quase palpável, suspenso no ar como a neblina das velas. No entanto, para Rasputin, aquele palácio não era apenas um lugar de opulência. Era um palco, e ele sentia que o papel principal pertencia a ele. Rasputin, com sua túnica surrada e barba espessa, destoava como uma mancha no tecido nobre da corte. Mas seus olhos, brilhando como fogo, moviam-se com uma segurança que poucos ali possuíam. Naquela noite, ele fora apresentado a Alexandra Feodorovna, a Xarina. Sua figura imponente, envolta em um vestido escuro, irradiava uma dignidade quase mística. Mas seu rosto, cansado e preocupado, revelava o desespero de uma mãe. Alexandra parecia enfeitiçada pela presença de Rasputin, como se ele fosse um anjo de misericórdia que surgira do Naná para salvá-la. Quando o encontrou, Rasputin abaixou a cabeça com reverência e falou baixinho, quase como uma confissão. Sua majestade, Deus me enviou para aliviar o sofrimento de seu filho. As palavras eram ditas com uma convicção profunda, e Alexandra, tocada pela certeza na voz de Rasputin, acreditou imediatamente. Ela conduziu Rasputin ao quarto do príncipe Alexei, o herdeiro do trono. Alexei estava deitado, o rosto pálido e o corpo magro coberto por camadas de cobertores. Sua hemofilia o deixava frágil e vulnerável, cada ferimento uma ameaça de morte. Rasputin sentou-se ao lado do menino e segurou sua mão com um cuidado inesperado. Então, fechando os olhos, murmurou palavras de consolo, entoando uma oração que parecia ser mais um feitiço do que uma súplica. Milagrosamente, o garoto, que havia passado dias em agonia, começou a respirar de forma mais calma, seu corpo relaxando aos poucos. Alexandra observava, incrédula e maravilhada, certa de que presenciava um milagre. Aos poucos, a respiração do príncipe se estabilizou, e ele caiu em um sono profundo. O alívio no rosto da Xarina era evidente. Ela segurou a mão de Rasputin, agradecendo com os olhos marejados de lágrimas. Para Alexandra, aquele homem santo era uma bênção dos céus, o único capaz de livrar seu filho do sofrimento. A notícia da cura de Alexei se espalhou pela corte como um incêndio. A fama de Rasputin cresceu rapidamente, e em pouco tempo, eles se tornaram uma figura essencial para a Xarina. Ela o consultava não apenas sobre a saúde do filho, mas sobre questões espirituais, de família e, eventualmente, até sobre assuntos de Estado. Seu poder sobre a Xarina gerou suspeitas, e os sussurros de desconfiança logo se transformaram em murmúrios audíveis entre os corredores do palácio. A nobreza russa, orgulhosa e arrogante, desprezava Rasputin. Para eles, ele era um camponês, um impostor vestido de santo, alguém indigno de pisar nos mármores de São Petersburgo. Os boatos de que Rasputin mantinha um estilo de vida de vasso só inflamavam ainda mais as suspeitas. Em tavernas e festas secretas, era visto bebendo até perder os sentidos, envolto em orgias e relações suspeitas. Sua figura de vassa e sua reputação de libertino contrastavam terrivelmente com a imagem de santo que mantinha na presença da Xarina. Mas para Rasputin, tudo isso fazia parte do seu papel. Ele sabia que, para manter sua influência, precisava cultivar uma imagem de homem santo ao mesmo tempo em que se entregava aos prazeres carnais. A devassidão o ajudava a manter a máscara que usava com tanta habilidade. A corte o odiava, mas o temia. Muitos viam nele uma figura quase sobrenatural, alguém que possuía um poder invisível, uma ligação direta com o mundo espiritual. Um dia, Rasputin foi confrontado por um grupo de aristocratas que o acusavam de manipular a Xarina. Ele os encarou com seu olhar ardente, como se pudesse ver suas almas. Vocês me temem porque não entendem o poder que possuo, disse ele, sua voz um sussurro quase ameaçador. Mas saibam disto, Deus está ao meu lado, e aqueles que tentarem me destruir encontrarão apenas a ruína. As palavras ficaram gravadas na mente de seus inimigos, uma ameaça sombria que eles sabiam não ser vazia. A crescente influência de Rasputin sobre a Xarina não tardou a atingir o czar Nikolaus Kuzo, que até então via com certo desdém a figura do monge louco. Porém, a insistência da Xarina e o sucesso aparente de Rasputin em tratar de Alexei fizeram com que o czar começasse a tolerar sua presença. Embora mantivesse uma distância prudente de Rasputin, Nikolau II permitiu que ele permanecesse ao lado da Xarina e do filho, convencido de que era apenas um meio de aliviar as aflições da esposa. O monge siberiano agora tinha sua posição assegurada na corte, mas ele queria mais. Rasputin não se contentava apenas em ser o homem santo de Alexandra. Ele queria poder. Com a guerra se aproximando, ele sabia que o destino da Rússia estava em jogo e, em seus delírios de grandeza, acreditava ser o único capaz de salvar o império. Rasputin começava a se ver como uma espécie de profeta, alguém com uma missão divina que ia além de curar um príncipe doente. Enquanto isso, sua reputação continuava a crescer na Rússia, ganhando adeptos entre os camponeses e aumentando o ódio dos nobres. Ele era adorado como um santo pelos mais humildes e desprezado pela elite, que via nele a manifestação de todos os medos que pairavam sobre o império, a ameaça de uma revolta popular, o caos iminente e a decadência da monarquia. Para o povo, Rasputin era a prova de que um simples homem do campo podia alcançar o poder e desafiar a nobreza. Em uma noite de inverno, Rasputin foi visto sozinho, andando pelos jardins cobertos de neve do palácio. Ele parou diante de uma estátua de São Pedro e, olhando para o céu, murmurou uma oração, mas desta vez não era por Alexei ou pela Xarina. Ele pedia forças para cumprir o destino que acreditava ter sido traçado para ele. Sentia que seu tempo de paciência e humildade havia terminado. Agora, Rasputin estava pronto para expandir seu poder, para exercer a influência que julgava ser sua por direito. Ele se virou, com os olhos brilhando na penumbra, uma figura solitária e ameaçadora, caminhando para o interior do palácio, como se todo o seu destino estivesse ali, aguardando apenas a sua presença. Conto Rasputin, o profeta da escuridão. O profeta do caos. No início, Grigori Rasputin foi recebido na corte como um curandeiro, um homem de Deus que, por meios inexplicáveis, era capaz de aliviar o sofrimento do jovem herdeiro Alexei. Mas os anos se passaram e a presença do monge louco na vida da Xarina Alexandra e indiretamente do Xar Nicolau Secuso apenas se aprofundou. Sua figura transformou-se num símbolo de temor e fascínio, dividindo o império entre aqueles que viam nele um profeta e aqueles que o consideravam um demônio. A Primeira Guerra Mundial se aproximava rapidamente, e os dias de paz em São Petersburgo se tornavam memórias distantes. Para Alexandra, Rasputin era um guia divino, a única voz em quem confiava cegamente. As repetidas crises de saúde do jovem príncipe continuavam a tormentá-la, pá, e a fé em Rasputin se tornara a âncora que a mantinha firme em meio ao turbilhão. Mas agora, Rasputin não se contentava mais em ser apenas o conselheiro espiritual. Sua influência sobre a Xarina cresceu a ponto de começar a ditar conselhos sobre assuntos políticos. Rasputin era cauteloso, mas incansável. Nos corredores do palácio, sussurrava nas orelhas dos altos oficiais e nobres, plantando ideias como sementes que germinariam em dúvidas e desconfiança. Ele incentivava a Xarina a defender certas políticas, apontava generais que deveriam ser afastados e sugeria ministros que ele considerava dignos de governar ao lado do Xar. Alguns o viam como um estranho benfeitor, enquanto outros viam nele a sombra de uma ameaça sobre a corte e sobre a Rússia. As primeiras faíscas de rebelião começaram a surgir nas ruas, e Rasputin via, por trás das paredes do palácio, que o império estava à beira do colapso. Para ele, porém, aquilo tudo fazia parte de um plano maior. Ele sentia que os tempos de crise eram uma prova de fé, um sinal de que o povo devia voltar-se ao poder espiritual. Dizia que a guerra era uma purificação e que a Rússia sairia dela mais forte, mas os generais e ministros cada vez mais céticos o viam com desprezo. Certa vez, em uma audiência com os principais conselheiros do Xar, Rasputin falou abertamente sobre uma visão que tivera. Ele disse que uma tempestade se aproximava, mas que apenas aqueles guiados pela luz divina conseguiriam sobreviver. Os olhares desconfiados dos conselheiros foram inevitáveis, mas a Xarina, com olhos marejados e rosto tomado de devoção, ouviu cada palavra com a reverência de uma discípula diante de um profeta. Rasputin, satisfeito, lançou um sorriso enigmático aos presentes, como se soubesse algo que todos ignoravam. A cidade de São Petersburgo fervilhava de rumores. As casas de classe alta, as tavernas e até os becos estavam repletos de vozes que sussurravam o nome de Rasputin com ódio e medo. Seus supostos milagres eram questionados, e histórias sobre orgias, bebedeiras e feitiçarias corriam como pólvora. A nobreza, já desgostosa de sua presença, começou a tramar contra ele. Não faltavam aqueles que, entre taças de vinho e planos secretos, falavam em sua eliminação. Mas Rasputin, como se pressentisse cada um desses movimentos, manteve-se sempre um passo à frente. Ele afastou aqueles que ousavam conspirar contra ele, usando sua influência para manipular a Xarina a favor de suas vontades. Em uma reunião privada, Alexandre e Nicolau Gudz chegaram a discutir uma decisão de grande importância na presença de Rasputin, que com seu tom sombrio e olhar fixo inclinou-se e disse, O Xar, relutante, cedeu mais uma vez. Alexandre insistia que Rasputin era um instrumento de Deus, e, em sua devoção cega, acreditava que sem ele, o império estaria perdido. No entanto, a confiança cega da Xarina e a hesitação do Xar eram combustível para os conspiradores. Príncipes, duques e oficiais de alta patente começaram a se reunir em segredo, planejando o momento perfeito para dar fim ao domínio que o monge possuía sobre a família imperial. Eles sabiam que a população os apoiaria, que os soldados desejavam o fim daquela corrupção e que o próprio império talvez dependesse da morte de Rasputin. Em uma noite de inverno, Rasputin foi atraído a uma mansão de um de seus amigos da corte, sob o pretexto de uma festa particular. O anfitrião, sorridente e hospitaleiro, recebia Rasputin com uma deferência suspeita, enchendo-lhe o copo de vinho e oferecendo-lhe doces preparados com veneno. Rasputin, aparentemente ingênuo, comia e bebia, conversando animadamente sobre a glória da Rússia e suas visões do futuro. Mas, para o horror dos conspiradores, o veneno parecia não surtir efeito. Rasputin continuava a falar, a rir, seus olhos brilhando com uma energia perturbadora, como se ele estivesse consciente da traição ao seu redor e se divertisse com o espetáculo. Perplexos e apavorados, os conspiradores decidiram partir para o último recurso. Uma pistola foi sacada e um dos homens apontou para Rasputin, disparando sem hesitação. O monge caiu ao chão, seu corpo ensanguentado, e o alívio dos presentes foi instantâneo. Mas, quando um dos homens se aproximou para confirmar a morte, Rasputin, numa força quase sobrenatural, se levantou, os olhos encharcados de fúria e de um brilho febril. Ele avançou, cambaleante, em direção ao homem, sussurrando palavras desconexas que pareciam mais maldições do que palavras de súplica. Apavorados, os conspiradores dispararam novamente, desta vez com a intenção de garantir que Rasputin jamais se levantaria. Por fim, eles arrastaram o corpo para um rio congelado, onde o lançaram, assistindo desaparecer nas águas escuras e geladas. A noite fria parecia sufocar o último suspiro do monge louco, mas a quietude não duraria. Os dias que seguiram a sua morte foram marcados por um sentimento de alívio, mas também de estranha inquietação. Rumores diziam que Rasputin ainda assombrava os corredores do palácio, que sua sombra podia ser vista refletida nos espelhos da Xarina e que ele havia lançado uma maldição sobre os Romanova antes de seu último suspiro. Alexandra, devastada, acreditava que o espírito de Rasputin ainda a guiava e que sem ele o império estava condenado. A Rússia, devastada pela guerra e pela fome, parecia perder a última esperança que restava. Rasputin, profeta do caos, havia plantado a semente da ruína, e mesmo morto, seu nome ecoava como um presságio de destruição. A morte de Grígor e Rasputin foi apenas o começo de um mistério e de uma lenda que continuariam a assombrar a Rússia por décadas. Embora o corpo do monge siberiano fosse lançado ao rio Nevka naquela noite gelada de dezembro, as correntes de São Petersburgo não levaram com ele as sombras e o caos que ele invocara sobre o império. Pelo contrário, sua ausência parecia abrir uma fenda na corte imperial, algo que nada e ninguém conseguiria fechar. Nos dias que se seguiram, a Xarina Alexandra se isolou ainda mais. Era como se o espírito de Rasputin tivesse deixado um vazio impossível de preencher. Ela insistia que sem ele, sem seu homem santo, os ventos da destruição cairiam sobre a Rússia. Para Xarina, Rasputin não estava realmente morto. Sua presença parecia pairar nos corredores do palácio e ela ouvia sua voz em sussurros nas sombras, aconselhando-a, advertindo-a do destino que aguardava a todos. E o destino logo se tornaria realidade. Com a guerra devastando as fronteiras e a fome se alastrando pelas cidades, a paciência do povo russo se esgotava rapidamente. Protestos explodiram em São Petersburgo e Moscou e as fábricas antes ocupadas pela produção de armas e suprimentos foram transformadas em pontos de revolta. Gritos de Abaixos Romanov ecoavam nas ruas, enquanto soldados e cidadãos armados se uniam aos rebeldes, trazendo o caos para dentro das muralhas que por séculos haviam protegido a nobreza russa. As palavras de Rasputin, ditas tantas vezes em tom profético, agora pareciam se cumprir. Ele havia advertido o czar e a Xarina. Se eu for morto, o trono cairá, e todos vocês desmoronarão junto com ele. Muitos acreditavam que Rasputin lançara uma maldição sobre a família imperial, uma profecia de destruição que o próprio czar, tão cético em relação ao monge, agora começava a temer. O caos tomou conta de São Petersburgo. As massas famintas invadiam palácios, saqueavam lojas e ateavam fogo nas mansões da nobreza. As ruas, antes iluminadas pelos grandiosos candelabros da aristocracia, agora brilhavam com as chamas da revolta popular. O czar Nicolaus Tuls, desesperado e sem saber como conter a maré de violência, foi forçado a abdicar do trono em março de 1917. O império que seus antecessores haviam construído ao longo de séculos estava ruindo, e ele nada podia fazer para impedir. Na escuridão do palácio, Alexandra passava as noites em vigília, orando diante de ícones religiosos e segurando um retrato de Rasputin, como se seu espírito ainda pudesse salvá-la. Ela sussurrava seu nome, implorando por um milagre, por uma intervenção divina que a protegesse a ela e a seus filhos. Mas o silêncio foi sua única resposta. Em julho de 1918, o último capítulo da dinastia Romanov foi escrito com sangue. A czarina, o czar e seus filhos foram levados ao porão de uma casa em Ekaterimburgo, onde seriam executados pelos revolucionários bolcheviques. Alexandra, ainda cheia de fé, agarrou-se aos filhos e, antes do som dos tiros que encerrariam a vida de sua família, murmurou uma prece, invocando o nome de Rasputin uma última vez. Enquanto isso, o corpo de Rasputin, aquele imortal que resistira veneno a tiros e a uma tentativa de afogamento, permanecia em seu túmulo gélido e esquecido. As histórias de sua maldição e de sua promessa de vingança contra aqueles que o traíram começaram a se espalhar pela Rússia. Para o povo, ele era um símbolo de resistência e de poder inabalável, uma lembrança sombria de que forças misteriosas ainda agiam nos bastidores da história. As mulheres camponesas nos campos solitários da Rússia diziam ouvir o sussurro de Rasputin nos ventos do inverno e seus seguidores mais fiéis acreditavam que ele voltaria, ressurgiria das águas escuras, para vingar-se dos traidores. Lendas afirmavam que seu espírito vagava pelos campos de batalha e que sua figura barbada era vista nas noites de neblina como um fantasma inquieto, buscando a queda daqueles que ousaram desafiar sua profecia. O legado de Rasputin não morreu com ele. Ele plantou a semente da discórdia na corte imperial, manipulou a fé e o medo dos Romanov e no final seu nome tornou-se um sinônimo de profecia e desgraça. E mesmo depois da revolução, seu espectro continuou a pairar sobre o coração da Rússia, um lembrete de que forças invisíveis e às vezes incompreensíveis ainda moldavam o destino de um império. Assim, o imortal caiu, mas não foi esquecido. Para muitos, Grigori Rasputin não era apenas um homem, era um símbolo de um poder incompreensível, uma força que transcendeu a vida e a morte. A profecia cumprida. Na madrugada sombria que seguia o fim da dinastia Romanov, a Rússia parecia suspensa e numa estranha quietude, como se os ventos de mudança que sopravam sem piedade há anos tivessem parado de repente. E no silêncio das aldeias, das planícies cobertas de neve e das igrejas que ainda resistiam as chamas da revolução, o nome de Rasputin continuava a ecoar, sussurrado de boca em boca como um feitiço, um segredo indizível, uma sombra que persistia em assombrar o coração do país. Enquanto os revolucionários bolcheviques varriam o antigo regime, destruindo ícones e desmantelando o poder dos nobres, boatos sobre Rasputin se espalhavam como uma praga invisível. Diziam que seu fantasma ainda rondava as ruas de São Petersburgo, uma presença que se misturava à escuridão da noite, atormentando aqueles que o haviam traído e desencadeando um mal que ninguém seria capaz de conter. Camponeses e aristocratas caídos em desgraça juravam vê-lo nas esquinas desertas com seu olhar enigmático e penetrante, profetizando ainda mais tragédias. Entre os novos líderes bolcheviques, Rasputin também era um mistério. Para eles, ele era um símbolo da decadência que corrompera a corte imperial, um aviso de como um homem, sob a máscara de santidade, havia manipulado um império e precipitado sua ruína. Mas alguns, nos corredores sombrios das sedes bolcheviques, questionavam se a maldição de Rasputin havia realmente acabado. A Rússia, agora mergulhada em guerra civil e fome, parecia amaldiçoada. Como se estivesse sendo punida pelos mesmos deuses que Rasputin um dia dizia ouvir. As histórias populares contavam que antes de sua morte, Rasputin fizeram uma profecia em tom solene, uma advertência ao próprio Czar. Ele teria dito, se eu morrer pelas mãos de plebeus, nada acontecerá com sua família. Mas se os nobres me matarem, nem você nem seus filhos sobreviverão, e o sangue correrá como um rio sobre a Rússia. E para muitos, essas palavras haviam sido o sinal de que Rasputin previra não apenas sua morte, mas o fim dos próprios Romanov e a catástrofe que se abateria sobre o país. Nos anos que se seguiram a sua morte, a Rússia foi tomada por uma série de infortunios, como se o próprio destino conspirasse para fazer valer a profecia do monge. Fome, guerra e miséria devastaram o país. Milhares morriam nas linhas de batalha e de fome nas aldeias. Povoados foram arrasados e cidades inteiras se transformaram em cemitérios. Era como se o espírito de Rasputin, rejeitado em vida e traído pela nobreza, cobrasse seu preço de uma nação que o acolhera e depois o condenara. Na igreja de Pokrovskoya, sua aldeia natal, a velha pedra em que Rasputin um dia se ajoelhara para rezar se tornar um local de peregrinação. Camponeses vinham de todas as partes e muitos acreditavam que ali suas orações eram ouvidas pelo monge imortal. Nas lendas, Rasputin era tanto um santo quanto um demônio, e cada história misturava milagres e maldições. Alguns relatavam visões onde ele, de pé entre as chamas, alertava o povo sobre o poder destrutivo daqueles que tomaram o império. Outros juravam que ele os havia protegido de soldados, feito chover em terras secas e curado doenças incuráveis. Assim, a figura de Rasputin crescia, transcendendo sua própria vida, misturando-se com o próprio destino da Rússia. No imaginário popular, ele não era apenas o homem que havia profetizado a queda dos Romanov, mas também um símbolo da própria resistência de uma Rússia em frangalhos. A lenda de Rasputin tornou-se a lembrança de que o poder é, muitas vezes, mais vasto do que a compreensão humana, e que o preço pela traição aos homens santos pode ser mais alto do que qualquer império poderia suportar. E assim, nos campos desolados e nas igrejas em ruínas, nos corações dos camponeses e nos salões vazios dos palácios, a Rússia manteve viva a memória de seu profeta sombrio. Enquanto o país enfrentava os desafios de um novo regime, os ecos de sua profecia cumprida ressoavam nas palavras dos mais velhos, na fé dos mais humildes e no medo dos poderosos. Para muitos, Rasputin não morrera. Ele apenas se transformara em parte da terra que tanto amara e amaldiçoara. E no final, sua profecia havia se cumprido. O império caíra, o sangue correra, e a Rússia mergulhada em dor e destruição continuava, ainda que fragmentada, ainda que irreconhecível, a carregar consigo o espírito daquele que um dia fora o imortal. Rússia mergulhada em dor e destruição. Rússia mergulhada em dor, 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 Rússia mergulhada em dor,